Em relação ao nosso curso, os conteúdos, a gente já viu a parte básica de cartografia, vocês já fizeram, aprenderam a fazer um layout de mapa com esses elementos básicos de cartografia na aula passada e agora nós já estamos entrando em conteúdos mais temáticos, várias aplicações, ferramentas. Na semana passada nós focamos um pouco mais em dados sociodemográficos e nessa semana nós vamos trabalhar com o modelo de elevação digital e talvez discutir um pouquinho sobre questões de dados, questões usadas em estudos ambientais de uma maneira geral. Então, só para a gente fazer um pouquinho uma revisão do que nós já vimos na primeira aula, como representa dados espaciais, que a gente vai usar bastante hoje. A gente pode representar dados de maneira pontual, de maneira que seria um vetorial, a grade retangular, que seria um levantamento espaçado e os dados em raster, que a gente costuma pegar às vezes também, eles são uma maneira de grade retangular. no centro de cada quadradinho tem uma informação, né? E a gente tem esses dois diferentes, o B e o C, que a gente começou a ver nas aulas passadas, mas que agora a gente vai ver com mais profundidade, né? Uma é que a gente chama de grade triangular, que é a mesma coisa do de ponto, só que a gente traça uma linha de um ponto até o outro. Então, se tem um valor em um ponto, tipo 10 e outro que está 20, ele aumenta, ali aumenta o valor gradualmente de 10 para 20, tá? E aí a gente consegue criar, tipo, uma malha tridimensional, alguma coisa assim. E a gente tem o de isolinhas, né? Que são linhas onde todos os pontos, né? Seguindo essa linha, tem o mesmo valor. Então, a gente começou aquilo que era muito usado em questões de relevo, né? Tipo, aqui é 100 metros, 200 metros, 300 metros, pode ser outras coisas, pode ser chuva, por exemplo, né? Precipitação média anual, né? Aqui chove mais, aí vai diminuindo conforme vai afastando, né? Aqui só, nessa linha chove 100 milímetros por ano, depois 200 milímetros, 300 milímetros, assim por diante. Pode ser qualquer valor, tá? Então, nós vamos jogar um pouco com essas formas de representar na aula de hoje. Bom, então, é uma outra coisa, né? Pra gente falar aqui, às vezes a gente está acostumado com aquela questão, ah, 3D, né? Mas muitas vezes a gente tem dado que a gente chama de 2,5D. Por quê? É quase um 3D, né? Seria isso. Porque a gente tem um dado, onde na nossa tabela de atributos, tem uma informação que é a elevação. Ou que pode ser qualquer outra coisa, que a gente queira visualizar tridimensionalmente, né? Então, por exemplo, é um ponto, a gente tem vários pontos. Tem a coordenada, X e Y, mas a gente também tem um Z, que é altitude, né? Então, essa altitude, esse atributo, que é um valor numérico, a gente pode tanto visualizar em 3D, quanto a gente pode fazer um mapa, por exemplo, ah, mais vermelho é quando o valor é mais alto, o vermelho mais escuro, o vermelho mais clarinho, pode ser quando o valor for mais baixo, né? Então, a gente pode jogar com como a gente vai representar essa informação, tá? Então, aqui dando um exemplo para vocês, a gente tem, a gente pode ter, por exemplo, dados de terreno, né? Que a gente fala. O modelo numérico de terreno, geralmente, a gente usa para elevação. Mas, gente, poderia ser qualquer tipo de informação que a gente tem um valor numérico que muda gradualmente ao longo do nosso terreno, que a gente tem um valor para o nosso terreno inteiro. E como que a gente pode visualizar? Pode ser tridimensionalmente, valores mais altos ficam mais altos, né? Pode ser em cor, por exemplo, o mais claro é mais alto e o mais escuro é mais baixo. Ou pode ser, vocês estão vendo aqui que tem as curvas de nível? Curva de nível é isso. Conforme vai aumentando a cor, a cor vai ficando mais clara, tem a linha e onde essa linha está passando, vocês estão vendo que embaixo a cor é a mesma? Porque os valores são os mesmos ao longo dessas linhas. E a gente pode ter uns pontinhos falando assim, nesses pontos aqui a gente também tem informação de qual que é, por exemplo, o valor. Pode ser a altitude, alguma coisa assim, né? Então, vocês estão conseguindo visualizar a mesma coisa de maneiras diferentes, né? Estão vendo como? A gente vai fazer isso bastante ao longo dessa aula. Para que a gente usa isso, por exemplo, para modelo de elevação? Pode ser mapa topográfico. A gente já viu que mapa topográfico é o básico para a gente se localizar, né? Em uma região. Por exemplo, projetos de estradas, de barragens, de aterros, né? A gente precisa entender como que é a topografia para poder planejar melhor, né? Onde que a gente vai construir cada coisa. Essa questão da declividade, do mais alto, do mais baixo, isso faz muita diferença na hora de projetar uma obra de infraestrutura, por exemplo, né? E a gente pode fazer vários mapas derivados, que a gente vai fazer isso mais na aula que vem, que é, por exemplo, a partir da elevação a gente fazer declividade, curvatura, né? Saber se, como que você é convexo relevo, fazer classificações de mapas de relevo, por exemplo, né? Ou pensar que áreas, por exemplo, para a agricultura podem erodir mais o solo, né? Áreas mais declivosas têm mais probabilidade de erosão, de carregar esse sedimento nos rios, né? A questão de riscos de deslizamento, por exemplo, né? Risco de inundação. Tudo isso a gente usa, né, modelos de elevação digital, né? Que a gente chama. E vamos agora treinar um pouquinho curva de nível. Alguns de vocês de graduação, quem já fez estudo do meio físico? Alguns já, né? Você já fez também, né? Lógico, né? Então você já viu curva de nível, né? Alguns de vocês já viram, mas a gente vai fazer uma nivelada aqui entre todo mundo. Essa aqui é uma maneira da gente enxergar um relevo real. Então, vocês estão vendo nessa figura, a gente tem um relevo real e aqui a gente tem a representação em curva de nível. Como que ele chegou daqui para cá, né? Uma coisa que a gente pode pensar, a gente fatiou o nosso relevo, porque a gente tem aqui a nossa elevação, sei lá, 20 metros, 40, 60, né? E aí nessa fatia, a gente, onde esse plano encontrou com a montanha, a gente traçou uma linha. Depois vem uma outra fatia, depois uma outra fatia, e aí foi fazendo as fatias. Então a gente consegue visualizar essas fatias do relevo, né, na forma de curva de nível. Então, isso aqui mostra várias representações disso. A gente tem um modelo digital, a gente fatiou, igual falei para vocês, e representou aqui na forma de curva de nível, né? Bom dia. É, bom dia. Uma maneira da gente pensar, que a gente está vendo o relevo na hora que a gente vê isso, é a gente visualizar as fatias, né? É lógico que, na verdade, provavelmente não é terraços assim, desse jeito, né? É contínuo. Mas o que a gente consegue, né, visualizar daqui para cá é isso, né? São essas fatias assim, isso que foi aumentando uma a uma, né? E se a gente traçasse um perfil, né, do A até o B, e fosse trazendo a altitude de cada um desses, ah, aqui é 20, aqui é 30, a gente conseguiria traçar aqui um perfil vertical, né? Se a gente virasse, né, o nosso mapa, ele está vendo de cima, a gente virasse, a gente conseguiria ver o perfil, né, pegando cada um. Então, assim, quando o pessoal faz a disciplina, né, essas de estudo de meio físico, a gente faz à mão, né, para a gente treinar. Aqui já é cartografia de opossessamento, então na aula que vem a gente vai fazer essas coisas em forma digital, no TGIS, né? Para vocês aprenderem como que faz. À mão é legal porque a gente faz aos pouquinhos, vai aprendendo o raciocínio, mas agora é o momento, né, dessa disciplina já é vocês aprenderem a fazer isso de uma maneira profissional, né? Para apresentar estudos, né? E, bom, então, pensando nessa questão de perfil, um ponto importante é essa questão que a gente chama de equidistância, né? Que é o seguinte, qual que vai ser a distância, a mudança de altitude entre uma linha e outra? Aqui está sendo a 40, 30, 20, está sendo, estão vendo, estão de 10 em 10? Sempre a mesma quantidade? Então, para cada escala diferente, a gente vai ter, em geral, uma equidistância diferente, né? Se você vai ver muito de longe, né? O Brasil, por exemplo, tem uma variação de altitude muito grande de um ponto para o outro, então a gente vai ter, sei lá, entre 100 metros, às vezes até mais, 200, 300 metros cada uma. Se a gente for olhar, por exemplo, o campo da UFABC, aí talvez 10 metros seja melhor, porque a variação não é tão grande aqui dentro, né? Então a gente pode colocar uma variação menor e assim por diante. E a gente chama de curvas mestras, é que principalmente em mapa topográfico, a gente costuma colocar, por exemplo, a cada 10 metros uma linha fininha, e aí a cada 5 curvas fininhas a gente coloca uma grossa, só para destacar que está sendo de 50 em 50 metros. É uma maneira de visualização, né? Então, dando um exemplo para vocês, o Cristo Redentor lá, no Rio de Janeiro, né? A gente tem uma fotografia dele aqui, né? Com o pereiro e tudo. A gente poderia fatiar ela em linhas. Cada linha mostra uma faixa de elevação, né? Sei lá, aqui não sei quantos hectares, 50 em 50 metros, ou de 10 em 10, alguma coisa assim. Nós poderíamos, né? Olhando a fotografia, a gente já consegue imaginar o perfil, né? E a gente poderia olhar por cima, né? Esse fatiamento que foi feito aqui, se a gente olhasse as linhas por cima, a gente conseguiria ver as linhas onde tem a mesma altitude. Isso é uma visualização possível em geoprocessamento. A gente botar uma imagem de satélite no fundo e as curvas de nível por cima, né? Porque aí a pessoa consegue olhar no mapa e ver, né? Onde que está aumentando, diminuindo, enquanto, esse tipo de coisa. E a gente poderia ir fazendo no mapa, né? Usando essas curvas para criar classes, né? E falar, ó, mais vermelho, que seria dentro dessa bolinha, vai ser tal altitude aqui no alto do pico, vai ser a outra cor. E a gente mudando as cores para informar a altitude. Então, isso é uma outra possibilidade. E aqui é a mesma coisa, né? Se a gente fizer saber onde que é o perfil do A até o B, a gente conseguiria fazer, ó, essa curva de nível nesse ponto, bate aqui. Essa curva de nível nesse ponto, bate aqui. A gente conseguiria construir o nosso perfil, tá? Então, vocês estão vendo, né? De vários ângulos diferentes, várias formas, né? Conjugando uma com a outra, tá? Isso, gente, é um pouco de prática, tá? A gente ver em uma visualização e imaginar como vai ser na outra. Por isso que eu estou mostrando para vocês várias figuras, para vocês se familiarizarem, tá? Então, uma coisa que a gente vê, né? Quando a gente começa a aprender a interpretar a curva de nível. Quando a gente tem uma montanha muito declivosa, em comparação com uma menos, né? Uma mais baixinha. Na mais declivosa, as curvas de nível estão mais próximas umas das outras. Tem mais curvas de nível, inclusive, né? Do que em outra que é mais baixa, a gente vai ter as mais distantes e menos curvas de nível. Então, quando a gente está olhando um mapa, né? Com curvas de nível, a gente vê uma área cheia de linha. E outra com pouca linha, a gente já começa a pensar. Ah, aqui tem mais declividade, né? Aqui tem menos declividade. Aqui chega em uma altura mais alta, aqui chega em uma altura mais baixa, né? A gente começa a ter esse tipo de percepção, tá? Mas a equipe de extensão não vai ser uniforme, né? É a mesma, é a mesma. 4.000, 3.500, 3.000, aqui 2.000, 2.000, 1.500, 1.000. Aí que distância aqui é 500. Tanto nesse mapa, quanto nesse de cá. Mas tem camadas que são mais grossas que as outras? São mais grossas por quê? Quando tem uma que está mais distante da outra, Significa que daqui até aqui tem 500. Daqui até aqui também tem 500. Mas demorou, ó, você teve que andar muito até aumentar 500 metros. Mas se eu andei mais, como é que tem a mesma quantidade? E que distância? Porque ela é vertical. Aí que quando a gente fala equidistância de curva de nível, a gente está sempre falando vertical. O horizontal pode ser quanto a gente quiser. Mas entre uma curva e outra, é sempre, horizontalmente, vai ter uma certa distância. Horizontal, tá? É um pouco difícil a gente pensar, mas tem que ir acostumando, tá? A ideia é vocês começarem a pensar. A distância horizontal é maior, mas a distância vertical é a mesma. É a mesma, exatamente. É isso aí, agora você pegou. Então, aqui eu mostro vários exemplos de perfis de montanhas, por exemplo, e como que seria representado em curva de nível. Estão vendo, por exemplo, se ela tem dois picos, vai aparecer duas bolinhas, né? De um lado e uma do outro. E a bolinha mais, o pico mais alto vai ter o quê? Mais linhas, até chegar no alto, né? Quando tem um pico só, aí vai ter só uma bolinha lá no alto, né? Agora, comparando, por exemplo, esse de cá com esse de cá, olha só. Esse aqui, os dois picos têm a mesma altura. Então, eles vão ficar quase que uniformes de um lado e do outro, né? Agora, por exemplo, comparando esse de cá com esse aqui de baixo, estão vendo que aqui desce muito mais? Então, ó, ele vai ter mais linhas separando o ponto de cela que a gente chama, né? Que é a mudança de um lado pico para o outro. Vai ter mais linhas até chegar no pico do que nesse aqui, que só vai ter duas, né? Vocês estão vendo que esse aqui é mais de um lado do que do outro. Então, esse lado que é mais declivoso, elas estão por pertinho. Esse lado de cá que é menos declivoso, as linhas estão mais distantes de uma da outra. E, comparando esse com esse, vocês estão vendo que esse pico aqui, ele é mais pontiagudo e esse aqui é mais plano no topo. Então, como ele é mais plano no topo, essa última linha, ela vai ficar mais larga. Vocês estão conseguindo perceber as diferenças de um com os outros? Então, a ideia é vocês treinarem um pouco a visualização de vocês, né? Esse aqui é um exemplo de um relevo, né? A gente tem uma poesta, que a gente chama, né? Que é uma, como se fosse a superfície inclinada de um lado. E uma escarta. Aqui a gente fala que é côncavo, né? Porque ela é mais declivosa aqui e vai ficando mais plana depois. E aqui a gente também tem um outro monte que ele é côncavo aqui e convexo aqui, né? Que ela faz isso aqui assim. Então, como que ficaria a curva de nível? Essa parte que é uma superfície inclinada, vocês estão vendo que é quase a mesma distância das curvas de nível? Porque justamente mantém a mesma declividade. Agora, nesse de cá, quando aqui é quase vertical, quase não dá para ver a diferença na separação de uma curva de nível da outra. Mas conforme vai afastando e vai ficando menos declivosa, elas vão começando a ficar mais afastadas, né? E aqui é a mesma coisa. Aqui é menos declivosa, elas estão mais afastadas. Vai ficando mais declividade, ela vai ficando mais próxima, né? E por que tem duas pertinho aqui e duas pertinho aqui? É o barranco do rio, né? Do vale fluvial, né? Então, a gente tem uma área que é a área de inundação do rio, que quando inunda, vai esbarrancando essa parte, né? Ao longo das décadas, séculos, né? E aí a gente tem essa quedinha rápida, né? De declividade aqui do lado e aqui também. O que não mostra a profundidade do rio também? É possível, a gente chama de batimetria, né? A profundidade debaixo da água. Existem mapas que mostram, tá? Declividade, ou, por exemplo, profundidade do oceano, por exemplo, né? Rio, também. Rio, isso é possível. Geralmente esses dados são mais difíceis de levantar, né? Então, assim, você tem que ter um projeto específico para fazer esse tipo de levantamento. Tá? Mas existe. Precisa, às vezes, para fazer um projeto, né? De uma barragem, ponte, ou questão de navegação, né? Ou exploração de petróleo. Tudo isso você precisa saber a profundidade. E aí o pessoal usa, né? Sonar, né? Tem os equipamentos para fazer esse tipo de levantamento, tá? Bom, alguns casos especiais. Em geral, as curvas de nível, elas nunca se tocam. Somente, assim, em alguns casos. Por exemplo, Aqui a gente tem um abismo totalmente vertical. Na hora que ele é vertical, as curvas de nível, elas podem ficar juntas, uma com a outra. Porque pode ser, por exemplo, que aqui é a cada 50 metros. Mas aqui o nosso abismo, ele tem 100 metros. Então, aqui elas vão se juntar, né? Duas curvas de nível. E tem um caso muito específico, muito raro, que é quando a gente tem um relevo negativo, né? Porque aí, né? Tem uma pedra que entra, né? Pra frente. Aí, realmente, uma curva de nível vai entrar em cima da outra. Mas isso é o único caso que isso pode acontecer. Em geral, o que a gente tem é sempre, né? Que uma curva nunca toca a outra. As patias, que são as patias, né? Tá? Outra coisa, né? Interessante pra gente observar é essa questão que, normalmente, quando você passa um vale na curva de nível, ela faz um Vzinho pra cima. O que que significa esse Vzinho? Significa que naquele vale é meio que aprofundado o relevo. Então, a gente vê aqui, ó, nesse de cá. Vocês estão vendo aqui que tem um riozinho aqui e outro aqui, né? Vocês estão vendo o que que tá acontecendo aqui com o relevo? Porque ele tá fazendo essa setinha pra cima. Então, ela tá mostrando que... Aqui, ó, que tá cavadinho, né? O relevo. Então, isso aqui tá mostrando que ele tá cavadinho aqui nesse lugar. E aí, quando a gente vê isso, e a gente vê, por exemplo, o mapa foi uma hidrografia, a gente sempre sabe que o rio tá descendo. Então, aí que quando a gente vê na hidrografia, com topografia no mesmo mapa, a gente consegue interpretar. Tá subindo ou tá descendo, né? Pra qual direção que o rio tá indo, né? E, às vezes, não tem rio. Mas a gente sabe que se chover aqui, a água vai descer, é enxurrada. Se a gente tá preocupado, né? Pra onde que tá indo a água, por exemplo, né? Então, a gente consegue já ter uma noção também. É difícil. Às vezes a gente fica embaralhado quando a gente vê pela primeira vez nesses mapas topográficos. Mas é pra vocês irem treinando também, tá? E tem alguns erros que, às vezes, acontecem. Que a gente vê quando a gente pega uma base de hidrografia que foi feita em uma resolução e um mapa topográfico que foi feito em outro. Quando a gente bota junto, às vezes a gente vê, por exemplo, se a gente olhasse aqui, era pra esse rio descer aqui, né? Só que aí o rio tá fazendo o quê? Vindo pra cá e vindo pra cá. A gente tá subindo o morro. Subindo e descendo o morro. A água não consegue subir e descer o morro, né? Então, tem uma coisa errada aí nessa história. Então, a gente vê aqui também, né? O rio tá aqui, o rio tá seguindo paralelo ao barranco. Ele tá seguindo pelo barranco, em vez de seguir na parte mais baixa. Ele tá seguindo o barranco até por quê? Porque teve um deslocamento da hidrografia em relação à topografia. Então, isso... A gente vê muito esses tipos de erros, né? Igual aqui, o rio tá seguindo o barranco e, de repente, ele entra pra cima do barranco. São coisas que a gente sabe que não aconteceriam naturalmente, né? A gente pode abrir no QGIS e mandar editar e a gente vai afastando a hidrografia e vai corrigindo. É uma possibilidade. Outra maneira, quando eles são mapas muito grandes, às vezes o pessoal desiste e manda gerar a hidrografia automaticamente a partir do mapa topográfico. Porque aí ele já gera certinho no lugar certo. O problema é que, quando a gente faz automaticamente, né? Ele não tem como adivinhar onde que é a nascente de cada rio. Aí depois você tem que editar onde que é a nascente. Então, tem a vantagem e a desvantagem de fazer automaticamente. Se der tempo, a gente vai fazer isso na aula que vem pra gente brincar um pouquinho com essas coisas, tá? Bom, o que que é interessante pra equidissância? É que ela serve tanto pra... A gente consegue diferenciar as mais declivosas e menos, igual vocês já viram até agora. Mas qual que é a equidissância que a gente escolhe? Eu mostrei pra vocês numa primeira tabela, mostrando, né? Normalmente, ah, escala tal, usa equidissância tal. Mas, em geral, gente, a gente tem que fazer teste. Pegar a área que a gente tá trabalhando e falar, ah, vou fazer uma curva de nível de 10 metros, de 20, de 30, e tentar ver qual que fica melhor. Porque, geralmente, assim, se a gente tem uma área muito declivosa, a gente talvez vai colocar equidissâncias maiores, por exemplo. Se a gente tem uma área muito plana, se a gente colocar uma equidissância, às vezes, de 100 metros, não vai ter nenhuma linha no mato inteiro. Vai ficar vazio o nosso mato, né? Então, a gente tem que pensar, assim, como que é a área que a gente está estudando? Ela é muito plana? Ela é muito declivosa? Ela tem uma combinação das duas coisas e a gente quer visualizar essas duas coisas, né? Então, a gente tem que fazer um compromisso entre essas duas coisas. Então, isso a gente vai ter que... A gente tem que fazer teste de visualização até a gente chegar, né? Do que a gente quer. Então, a gente faz isso no litoral, vai quase pleno, né? Sim, mas se você pegar uma, por exemplo, uma visão do litoral que pega já a serra do mar aqui, por exemplo, aí você vai ter que conjugar as duas coisas, né? Mas se pegar só o litoral, muito plano, aí talvez você vai colocar, sei lá, 2 em 2 metros, 5 em 5 metros, alguma coisa assim, para que você consiga diferenciar alguma coisa, né? Bom, então aqui a gente tem um exemplo, ó. Aqui a gente tem uma área muito plana, provavelmente o vale de um rio, onde não tem curva de nível nenhuma, nessa equidistância que a gente escolheu. Mas chega na hora da montanha, ó, elas estão quase tocando uma na outra. Se a gente fizer uma equidistância maior do que... Não, desculpa, menor, né? Para ter mais linhas, as linhas vão começar a embolar uma na outra, e a gente não vai conseguir diferenciar. Isso mostra, né, na prática, né? Como que a gente... Como que a gente tem que jogar com essas duas questões, áreas planas e áreas declivosas ao mesmo tempo. Esse aqui tem um livro, né, que é o do Wim Hof, que ele também colocou as escalas, em geral, né, qual que é a equidistância que a gente usa em cada escala. Desde, tipo, lembra, né, se ele seria de continente, Brasil, né, até chegar em uma escala mais de lote, né, ó, 5 metros, né, talvez, né? E aí lembrando, lembra que a gente discutiu naquela aula sobre escala, aquela questão de menor unidade que a gente consegue diferenciar no mapa, visualmente, que é 2 milímetros, né? Então, se a gente colocar uma equidistância, né, muito grande, acaba que a gente... Se tiver mais de 50 metros entre uma linha, 1 para 100 mil, se tiver mais de 50 metros entre uma linha e outra, a gente não consegue diferenciar menos de 50 metros, né? Na realidade, menos de 50 metros, a gente não vai conseguir diferenciar no mapa. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, qual que é a menor, né, limite, né, de distância que a gente consegue diferenciar nessa escala. E aí, com isso, ele, ele, assim, o Wim Hof, ele fez uma fórmula, né, onde a gente, ele tentou jogar, assim, para cada escala, quanto que seria um bom espaçamento entre as curvas de nível. E aí, por isso que ele chegou nessas, esses valores aqui. Mas vocês não precisam saber a fórmula, só para saber de onde que tirou, né? E é um pouco isso. Assim, quando a gente tem as escalas, a gente tem a resolução horizontal aproximada, que a gente já viu na aula de escala, e a gente tem uma equidistância que, em geral, se usa, né? Essa que foi sugerida. Então, isso aqui é o horizontal, né, é o pixel, né? O que a gente consegue, né, observar. E aqui é o vertical, né, que a gente consegue ver com as curvas de nível. Seria um pouco essa, jogar com essas duas coisas, tá, gente? Então, aqui é um exemplo de visualização tridimensional, que a gente consegue fazer no QGIS. Mas esse aqui está usando o InfraWorks, né, que é o da Autodesk, mas o QGIS também dá para fazer. O que a gente consegue jogar? Só para mostrar para vocês a forma, né, a gente consegue viver tridimensionalmente, navegar no terreno, colocar uma imagem de satélite no fundo, né, sobre essa visualização tridimensional, e vamos supor que a gente tem aqui vários polígonos de edifícios. Lembra que vocês fizeram aquela última atividade, duas semanas atrás, que vocês fizeram delimitar no polígono e colocar lá número de pavimentos, né, lá na tribu? Se a gente fizesse isso para um bairro inteiro, a gente conseguiria colocar no pedido, ó, levanta os nossos polígonos tridimensionalmente em tantos metros. E a gente conseguiria fazer uma visualização assim, que a gente chama 2,5D, né, jogando o atributo como altitude, né? Então é uma maneira da gente visualizar. Então vamos pensar essa questão de como que a gente guarda, né, esses dados, né, de elevação. Normalmente o que vocês vão pegar mais são essas grades regulares, que é um formato raster, né, e aí em cada quadradinho vai ter o quê? Uma informação da altitude, e aí a gente consegue transformar em tridimensional. Esse aqui que vocês estão vendo, que fez a visualização tridimensional, né, que está por baixo, ela é um arquivo raster que tem o valor, né, da altitude em cada pixel, tá? Também daria para visualizar nessa forma que a gente chama de rede triangular. Que a gente tem o ponto onde foi levantada a altitude, e aí a gente vai ligando, né, essa altitude. Também dá para visualizar tridimensionalmente, igual vocês estão vendo aqui, tá? Vai ter uma melhor resolução quanto mais pontos a gente tiver a mostrar, né? Então, por exemplo, o mesmo relevo aqui, esse e esse, a gente está vendo, esse aqui visto na forma de curva de nível, e esse aqui visto como triangulação. De onde surgiu essa triangulação? Vocês estão vendo que aqui a gente tem a curva de nível, e tem os pontinhos também. Cada pontinho desse, a gente tem o atributo, na tabela de atributos, qual que é a altitude aqui, né? E aí a gente vai ligar. Vocês se lembram que cada linha, a linha é o quê? Ela é um conjunto de pontos que estão ligados uns aos outros, né? Então, para cada ponto que foi marcado em cada uma dessas linhas, a gente consegue ligar ao ponto que está mais próximo, para cá, ao ponto que está mais próximo para cá, ao ponto mais próximo para cá. E a gente consegue fazer uma rede triangular, e depois a gente visualizar tridimensionalmente essa rede triangular, tá? A gente consegue fazer essas conversões dentro do sistema de formação geográfica. Ah, transforma de raster para isolinha, de isolinha para triangulação, e assim por diante. Então, na aula que vem, a gente vai jogar isso e fazer essas transformações, tá? Agora, nesse momento, é mais para explicar para vocês, né? Que existe essa forma de representação, tá? Depois vocês vão fazer na prática. Então, qual que é a vantagem do triangular e do regular, né? regular é o pixel, né? Regular, espaçado. E triangular é esse que é o de cá, né? Então, assim, para relevo muito complexo, às vezes o triangular, ele fica melhor, porque a gente consegue ver, realmente, a declividade, né? Subindo, né? Ao longo do ponto. Para a grade regular, ela é melhor para a gente converter, para a gente guardar como raster, e também para a gente fazer o que a gente chama de álgebra de mapa, que eu falei para vocês, né? Que é quando você pega várias camadas e você faz alterações, que você pega um pixel, soma com outro, soma com outro, né? Combina uma camada com a outra, né? Já para a maioria triangular é mais difícil fazer essa combinação entre camadas diferentes, tá? E a gente tem alguns nomes que vocês vão ver por aí, tá? Que, vou falar para vocês assim, eu vou passar para vocês o que a gente considera mais coerente aqui, que a gente consensuou, né? Entre eu, a Carolina e a Flávia, né? Que são os professores que vêm dessa disciplina. Mas eu vou dizer para vocês que vocês vão ver, cada lugar vocês vão ver um nome diferente, tá? Cada livro e tal. Modelo de superfície que é quando a gente fala é o que? É a superfície. É incluindo a altitude de todos os objetos que estão nessa superfície. Então, se tem uma casa, se tem uma floresta, uma árvore, a nossa superfície, ela sobe aqui. Então, ficaria assim o nosso modelo digital, né? De superfície, no caso, né? Ele subiria aqui. Quando que acontece que a gente vê isso? Principalmente quando a gente usa, né? elementos, satélite, avião, drone, né? Para conseguir medir a altitude porque ele não consegue entrar dentro da casa, por exemplo, né? Ele vai medir daqui até aqui e voltar, né? Então, geralmente ele vai medir isso aqui tudo de uma maneira automática. O modelo digital de elevação que a gente fala é quando a gente tira fora as casas, né? Então, aqui a gente aqui é o de superfície e aqui o nome está diferente, tá? Esquece isso aqui depois eu tenho que mudar. Vocês veem como é que as coisas mudam. Mas o de elevação que a gente chama a gente tira fora as casas e as florestas. Então, só para vocês verem, né? O de superfície e o de elevação corta. Então, seria mais ou menos isso, ó. A gente tem o de superfície que pega os prédios e as árvores e o de elevação que ele corta. E quando que a gente faz esse levantamento? Cada vez que é mais raro a gente ter modelos feitos dessa maneira do de elevação. Mas é quando a gente vai com o topógrafo, né? Ele vai com o GPS e ele vai pegando os pontos andando, né? Aqui ele não vai subir no prédio, ele não vai escalar. Ele vai pegando ponto por ponto e vai conseguir ir sempre por baixo, né? Quando tiver um prédio ele vai dar a volta e vai pegar do outro lado, né? E aí a nossa linha vai passar direto. Quando que um e o outro é interessante? Os dois são muito interessantes, né? Depende da aplicação que a gente vai querer utilizar. Se a gente quiser saber a decrimidade do nosso terreno, para você pensar a erodibilidade do solo, questão de deslizamento, esse tipo de coisa, o de elevação talvez vai ser mais interessante, né? Se a gente tiver acesso. Agora, às vezes, o que a gente quer ver, né? A altitude do edifício, por exemplo. Então, aí talvez esse aqui seria o mais interessante. Às vezes, por exemplo, quando a gente quer pensar como que a água escoa, aí os dois são interessantes, né? Porque, para a gente saber a direção do escoamento da água, normalmente ele vai seguir o modelo digital de elevação. mas, por exemplo, se ele bater num prédio, ele vai ter que dar a volta, por exemplo. Se a gente quiser modelar realmente, né? Aquele detalhe mais fino, né? O que vai acontecer com a água. Então, talvez, onde mostra onde está o edifício, talvez vai ser interessante que ele vai mostrar que a água não vai atravessar o edifício. Então, são coisas para a gente pensar. e é legal muitas vezes a gente ter os dois. Por exemplo, se a gente sabe o valor aqui e o valor no alto da árvore, a gente consegue estimar, por exemplo, a altitude da árvore, questão de biomassa, questão se, por exemplo, é uma vegetação muito alta, muito baixa, o porte de vegetação, né? Tudo isso é interessante para a gente saber para estudos ambientais também. Então, a gente pode jogar um pouco com essas coisas também, tá? E aí, o que eu falei para vocês? Quando a gente fala o modelo numérico digital de terreno, em geral, em muitos lugares o pessoal vai falar que isso equivale à elevação, topografia. Em outros lugares o pessoal vai falar assim, ó, isso pode ser qualquer coisa, pode ser elevação, temperatura, pode ser pluviosidade, tudo o que varia continuamente que a gente pode representar. Mas, em outros lugares, em outros lugares, as pessoas falam, não, é tudo elevação. O de elevação, aqui seria o nível do sólido, superfície seria a superfície, né, com todos os objetos. Mas, falar para vocês, gente, isso aí, cada livro se vai apresentar de uma maneira. Estou tentando mostrar para vocês, porque bate conceitualmente com o que a gente está explicando. Uma vez, eu fui dar um curso para o pessoal do IBGE e o pessoal do IBGE me questionou, assim, não, o conceito que a gente usa é diferente. E aí, eu pensei, então, tudo bem, a gente tem que ter uma padronização do IBGE. Eu não consegui achar onde que eles, o documento que eles colocaram. Talvez seja mais internamente, tudo, mas, também, é algo que sempre está em discussão, né, então, assim, a gente também pode falar assim, ah, é do IBGE, então está certo também, né. Tipo, a gente, na academia, a gente também tem que discutir o que é conceitualmente mais correto ou não também, né. Então, assim, é importante a gente separar, né, o que é superfície e o que é elevação. Isso, com certeza. e a gente tentar também separar, né, o que a gente está falando de altitude e o que pode ser, o que a gente está se referindo pode ser qualquer tipo de representação, né, gradual de variação no TN. Então, por isso que eu trouxe para vocês esses conceitos, tá bom? Então, sim? Vitor, mas quando você tem um mapa oficial, então é levado em consideração o IBGE? Ou não? Olha, quando você pega o mapa topográfico, eu já vi documento do IBGE falando modelo de elevação de terreno e modelo de elevação digital, não, modelo de elevação MDE, né, que é modelo digital de elevação e modelo digital de terreno no mesmo documento, tá? De superfície, eu vejo menos eles utilizando, principalmente porque o IBGE tem essa tendência de trabalhar mais com esses elementos que foram feitos, né, na época de topografia do exército, né, que tem aquelas plantas topográficas e tudo, tá? Mas a gente vai ver modelo digital de superfície mais quando a gente tá trabalhando com questão de levantamentos, né, aerotransportados, drone, laser, mais recentes, mais gente falando desse tipo de conceito de superfície, diferenciando de superfície de elevação, tá? Então, mas, é, bom, a forma que define com todas as letras, talvez vocês vão ver diferente, tá bom? É, e aí só pra fazer um resumão do que a gente tá conversando, né, a gente tem o mundo real, né, que é com toda complexidade, que você pode ver com toda resolução possível com a lupa, né, a gente vai fazer uma amostragem desse mundo real, seja, a cada pixel, ou seja, né, tirando o ponto com o GPS, ou seja, a equidistância da curva de nível, eu vou amostrar de tanto, a cada vez que subir 20 metros, eu vou apertar o meu GTS pra tirar, marcar a próxima curva de nível, né, então, a amostragem, ela vai ser, assim, o que a gente vai conseguir trazer pro computador, né, se a gente fazer uma amostragem com alta resolução, vai ser super alta resolução, se a gente fizer uma amostragem, né, pontos muito distantes, ou muito distantes verticalmente, horizontalmente, é o que a gente vai ter de informação, a gente vai perder detalhes. E a gente vai ter a modelagem, que eu falei pra vocês, a gente vai poder visualizar, né, e guardar isso de maneiras diferentes, né, seja pixel, né, colorido, ou seja, curva de nível, seja malha triangular, seja pontos cotados, né, com a informação em cada ponto, então, é a forma de modelagem. E tem as aplicações, né, que é pra que que a gente vai utilizar essas informações. Vai ser o quê? É uma construção, é, questão de deslizamento, é questão agrícola, ou é só de localização no terreno, é pra pensar pra onde vai escoar a água, então, tudo isso, né, a gente vai ter que pensar assim, essa modelagem, essa amostragem, elas condizem com o mundo real, pra finalidade que a gente tá querendo aplicar, né, a gente vai ter que pensar nisso pra gente ver se o dado que a gente tem realmente é útil pra gente, e o quão útil que ele é, quanto de incerteza que vai ter, né, nessa informação. Então, um exemplo, né, que é muito comum, a gente tem na legislação ambiental a questão do topo de morro, né, área de preservação termal, além de topo de morro, isso é um imbróglio gigantesco, porque dependendo da resolução e da forma que você for representar, você vai delimitar essa, um terço do topo do morro, né, de uma maneira diferente. onde que é a base do morro, ninguém sabe, né, é aqui, é mais pra baixo, é na beira do rio, é entre um morro e outro. Então, a forma que você vai representar, modelar, né, a equidistância de curva de nível, tudo isso vai, vai modificar a maneira, o seu resultado, da sua aplicação no final também. Então, igual a gente viu, né, que são intervalos entre classes, por exemplo, na hora de fazer, né, um mapa colorido. Você vai colocar o intervalo entre a cada 100 metros ou a cada 50 metros do mapa de elevação. Isso vai modificar a sua visualização e o resultado que você vai ter da sua aplicação depois também. Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, tá? Bom, e como que a gente levanta, né, esses dados? Então, vou trazer pra vocês algumas aplicações. Antigamente, a gente usava fotogrametria, que passava um avião tirando foto do alto, né, muitos municípios pagavam esse levantamento, né, e aí, ele ia tirando foto e a fotografia, e aí, fazia a partir dele. Eu vou explicar pra vocês. Hoje, a gente faz muito por drone, né, passa o drone tirando fotografias também, né, tem a camerazinha dele, diângulos diferentes e tudo, e dá pra fazer. Laser, já é uma técnica mais moderna, que é o laser pulso que vai e volta. e a gente consegue por satélite hoje, né, lógico, não é com a mesma resolução, né, mas a gente consegue. O radar, pode ser tanto por satélite, quanto também pode ser por avião, drone, helicóptero, né, e por satélite, que eles podem ser radar ou óticos também, tá, então eu vou mostrar cada um desses pra vocês. A fotogrameteira é isso, passa o avião tirando fotos, no lugar que uma foto sempre se sobrepõe um pouco com a outra. Por quê? Porque daqui ele vê um pouco em um ângulo, daqui ele já vê em um outro ângulo, a gente sempre tem que ver em ângulos diferentes. Quando a gente vê em ângulos diferentes, essa variação que muda, né, da montanha que a gente vê de um lado ou do outro, a gente consegue, consegue, né, ver em uma maquinazinha, que era um óculos especial, e marcar lá a altitude desenhar as curvas de nível. Então era um trabalho assim, que ficava lá a pessoa com um óculosinho, as duas imagens, eram assim, duas imagens diferentes, e aí o óculos junta as imagens na cabeça da pessoa, né, na hora que a gente vê. Um óculos 3D, né? Um óculos 3D, exatamente. Igual quando a gente vê em uma imagem 3D, um óculos 3D, isso mesmo, é o mesmo princípio. É, porque eu vejo isso. É, hoje em dia, se você tem duas, se você tem essas fotos originais, a gente consegue fazer essa fotogrametria automaticamente num sistema de formação geográfica. É, a gente não precisa mais do óculosinho. Lógico, você tem que estar georreferenciado, né, cair no lugar certinho, e aí com base nessa diferença a gente consegue fazer com a precisão muito maior do que a gente fazia manualmente antigamente. Tá? Mas assim, tá ficando cada vez menos comum, né, ter esse tipo de levantamento, porque a gente tem técnicas mais modernas hoje. mas com o drone a gente ainda faz muito isso. Então, passa o drone, o drone faz a mesma coisa que o avião fazia antigamente, só que como ele consegue ver de mais pertinho, e hoje com uma resolução maior, né, a gente consegue fazer, né, uma resolução muito maior do nosso modelo de elevação digital e um custo muito menor também, né, do que você ter que pagar um avião para voar e tudo, né. E aí, então ele vai tirar uma foto aqui e outra foto que sobrepõe parcialmente com essa, que sobrepõe com essa. E aí faz a mesma, e aí joga no computador e o programa de computador já faz a fotogrametria e já gera o modelo de elevação digital. O que pode ser o de drone ou pode ser a fotografia de avião que fazia antigamente também do mesmo jeito. O princípio é o mesmo, né, no final. É. E o laser? O laser já é um instrumento ainda mais preciso do que isso. Quem passa, né, o laser, o laser ele manda um pulso de luz, de laser, de luz laser, né, que ele bate e volta e o sensor capta o tanto que demora, né, para ir e voltar. Então ele solta vários pulsos de laser e capta eles. Cada vez que ele volta, cada microsegundo, né, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né, ele vai coletando qualquer altitude. E aí a gente consegue fazer esse super detalhado, né, o... Aqui a gente vê de uma cidade, né, de um porto, a gente consegue uma qualidade muito boa, é lógico, para guardar esses dados, né, precisa de uma quantidade de memória muito grande para visualizar, para tratar. Então tem toda uma técnica que a gente chama de nuvem de pontos, né, que hoje em dia a gente está... que desenvolveu muito nos últimos anos, que é como tratar esses dados, né, que é um ponto... Ele gera vários pontinhos, porque em cada pontinho fala a elevação e a longitude, longitude, onde o laser bateu e voltou, né. Mas aí ele leva em consideração as construções também. Leva. E é interessante, porque assim, uma construção, o laser não consegue atravessar. Então é um modelo de superfície, igual a gente estava conversando. Acho que foi muito bem lembrado para a gente ligar com o conceito, né. Mas às vezes, para uma árvore, e aqui é só para dar o exemplo, né, que tem o... Ele emite o laser e recebe, né. Em uma árvore, às vezes, a gente tem buraquinhos, né, porque às vezes a cobertura de copa não é 100%. Então, alguns lasers vão entrar um pouquinho na árvore e vão subir. Outros, que podem até chegar no chão, às vezes, entre uma copa e outra de árvore dentro da mesma copa de árvore e voltar. Então vocês vão ter muitos pontos aqui em cima e alguns aqui no meio e alguns aqui embaixo. Por causa disso, usando essa técnica de nuvem de pontos, a gente consegue separar o que é árvore do que é chão e tirar a árvore fora, se a gente quiser. É quase como um sonar, né, professor? Foi? É quase como um sonar, né? É, seria mais ou menos. O sonar, ele é menos preciso do que o laser. Porque o sonar, ele é um pulso, né, uma onda que vai e que volta. O laser, são pontinhos, é como se fosse uma agulhinha que vai e volta em vários lugares. É bem mais preciso, sabe? Mas em... Mas a ideia é a mesma, de ir de volta. Na água ele funciona também não. O... Poxa, agora você... Eu não sei se o pessoal inventou algum laser aquático. Essa é uma boa pergunta. Eu não estou tão atualizado para te responder. Mas sonar, com certeza, é o mesmo princípio. O radar é o mesmo princípio, né, de ir de volta. A diferença do laser é porque é uma precisão muito maior. Porque a onda, né, e a forma de bater e voltar e o armazenamento dessa informação é bem maior. Então, é... Assim, além de armazenar, né, a... altitude e latitude, né, esses aparelhos mais modernos, eles ainda conseguem pegar outras coisas, tipo a cor, né, e também, às vezes, até a temperatura. Então, porque eles pegam vários sensores associados, né, é um instrumento mais complexo. Então, assim, para cada pontinho, um pontinho que tem aqui, ele já vai ter vários atributos, né, também, mostrando, né, o que mais que tem aqui nesse lugar e tudo. E ajuda a diferenciar a árvore do solo, esse tipo de coisa. Quando a mata é muito fechada, aí, as árvores são muito juntas? Olha, aí vai ter muito pouco ponto que consegue penetrar a árvore. Sempre tem um pontinho ou outro, mas, em geral, vai ter bem menos. Mas é interessante porque esse tipo de relação do que consegue atravessar ou não, o pessoal consegue até fazer alguns mapas de outros tipos de variáveis que são importantes ambientalmente. Por exemplo, cobertura de copo, densidade de copo, largura de folhas, inclusive, consegue calcular. Então, tudo isso, né, gera tipos de informações para o pessoal que trabalha, né, com ecologia, biologia, engenharia florestal, o pessoal é muito interessado nesse tipo de tecnologia porque dá para trazer um tanto de informação de como que interage o laser com a vegetação. Até a declividade da folha, por exemplo, né, tudo isso influencia e dá para conseguir tirar esse tipo de informação depois, tá? Sim? Só que eu achei aqui que tem como fazer batimetria com o laser. Tem, né? Ah, que legal. É interessante. Porque eu acho que é, porque é luz, né? Eu não sei se vai ter algum tipo de atenuação, dependendo se tiver turbidez da água, sabe? Esse tipo de coisa. Pode ter algum tipo de limitação, se a água não for muito clara, por exemplo, né? Mas eu acho que deve ser possível sim. Tá? E radar, né? Radar pode ser tanto um satélite, quantas vezes o pessoal passa com um ônibus espacial, né? Também com radar. Mas pode ser um radar por avião, por drone também, tá? É só... O radar é a tecnologia, né? Ela solta um pulso, né? Tipo de algo entre som e luz, né? Uma frequência de onda. A frequência de onda vai bater e vai... Uma parte... Algumas vão se refletir para longe. Outras vão voltar e vão ser captadas de volta pelo sensor. pelo sensor, né? E aí, tem vários níveis de onda que vão ter influências diferentes. Então, assim, em geral, a gente gera um modelo de superfície, igual aos outros. Mas tem alguns tipos de onda que elas conseguem penetrar nos objetos e voltar... e entrar, né? E só... Então, por exemplo, eles conseguem penetrar na árvore e são refletidos pelo chão. Ou então, no deserto, eles fazem uma que consegue... Um formato de onda que consegue penetrar a areia e só volta quando encontra, por exemplo, água debaixo da areia. Então, consegue, né? Mapear a água debaixo da terra. Tem várias funcionalidades interessantes e está crescendo bastante, né? As aplicações com o radar, hoje em dia. Porque está ficando cada vez mais disponível para o satélite, principalmente. Com resolução melhor, também, né? E aí, o satélite, né? O satélite, ele está lá no alto, ele pode ter qualquer tipo de sensor. Ele pode ser laser, pode ser radar, pode ser óptico. Aqui eu ilustrei o óptico. Como o satélite está passando e ele consegue tirar foto do mesmo lugar de vários ângulos diferentes, a gente pode fazer a fotogrametria com a imagem de satélite. Então, tem empresas, por exemplo, igual íconos, outras empresas de satélite de alta resolução, que elas vendem modelo de elevação digital também. Por quê? Porque elas já tiram de vários ângulos, né? E aí, elas vendem esse produto, né? Ou se você comprar duas imagens íconos do mesmo lugar, ou duas imagens satélite do mesmo lugar, qualquer que seja, tiradas de ângulos diferentes, você pode fazer a fotogrametria e gerar. lógico que isso vai depender da resolução da imagem de satélite, a qualidade do resultado que você vai ter. Por isso que, normalmente, o pessoal usa imagem de satélite de alta resolução para fazer. Se pegar, tipo, o Landsat, esses outros que a gente tem acesso gratuito, o resultado não vai ficar tão legal assim. Teoricamente, é possível, mas a gente tem acesso a modelos de elevação digital melhores, né? Que a gente não precisa utilizar a imagem de satélite. Então, isso praticamente não é utilizado. É. Uma imagem hoje que a gente vê o relevo seria o satélite. Ele não seria mais uma carta topográfica. Onde? No Brasil. Olha, depende. A gente está em uma situação no Brasil que, por exemplo, a maioria das prefeituras elas têm varia, por exemplo. Às vezes a prefeitura tem uma carta antiga, mas que foi feito um levantamento topográfico super bom, que contratou um tanto de topógrafo e foi caminhando e fazendo um modelo digital de elevação, sei lá, de 5 em 5 metros para o município. Isso continua sendo válido até hoje. Então, assim, o que a gente tem gratuito, se a gente fosse pensar, a gente tem pixel de 30 metros. os que a gente consegue baixar hoje, o modelo digital de elevação por satélite. Então, 30 metros meio que bate mais ou menos com a resolução da carta topográfica do IBGE. Que a gente tem... 76, né? 76, mas que foi feito por topógrafo. Então, assim, a questão é que o método de levantamento é diferente, não é totalmente comparável, tá? Mas, por exemplo, em áreas declivosas o do IBGE ainda é mais preciso. mas em áreas muito planas, aí, talvez, o do mapeamento do satélite seja melhor, mas o satélite tem ruído. Ou seja, ele tem um erro, às vezes, 3 metros para cima, 4 metros para baixo, você vai ter uma imagem com um pouco de ruído. No mapa topográfico do IBGE, naquele lugar que você apertou o ponto, você tem uma precisão muito boa. Talvez, entre um ponto e outro que você marcou, aí, tem uma precisão. Mas, naquele ponto, a precisão é alta. Então, isso varia um pouco, sim. E, por exemplo, na região da Amazônia, você tem muitas nuvens, não é isso? não é que fere? Não só nuvens, você tem muita árvore também. Então, assim, para você saber como é que é o chão lá na Amazônia, é um desafio gigante. e mesmo para você ir com o GPS lá na Amazônia, tipo, para bater sinal de GPS com aquele tanto de árvore em cima, também é difícil, também, fazer um levantamento de campo de GPS, né? Mesmo no topógrafo, no meio do brejo, né? E tudo, como é que o cara anda lá. É uma situação bem complicada, assim. O Aziz contava que eles desciam de rapel de helicóptero, né? É. Para fazer a medição. A carta da Embalha também é a mesma coisa. Embalha, qual é o tempo? Tá, a gente tem um aerolevantamento da Embalha, que foi um avião, né? Que passou e... Porque tem diferentes momentos, eu acho, mas esse que eu acho que é de 2000, né? 2000 ou 2009? Dos rios, por exemplo. É dos rios aí. Hã? A Embalha tem um dos rios, né? Esse de 2000, né? Quando ele foi tirado da Embalha, foi o avião que tirou fotografia e fez a fotogrametria. Só que fez com uma qualidade boa, que fez quase que é um metro de resolução, cinco metros, uma coisa assim. É até difícil de armazenar, né? E tudo. Depois que eles tiraram, depois teve vários, por exemplo, de futebol cartográfico, de futebol geológico, Embalha, eles tentaram fazer vários tratamentos para melhorar a qualidade, para retirar ruído, para tirar, alguns tentaram, né? Tirar floreta, árvore, edifício. Então, às vezes, dependendo de qual você encontra, né? Você tem que saber qual foi o nível de processamento que foi feito depois. quando a gente vai apresentar o projeto lá no Daíl, ele expede, ele expede a carreira de plaza, também, da implaza, é. O curso do Rio. É, porque é um que, assim, foi feito para a região toda, Todo mundo teve acesso. Agora que a implaza acabou, né? O acesso meio que complicou um pouquinho para pegar o... é pago, né? É pago, né? A gente pagava. É. Mas, mas, é, mas é uma fonte de referência muito importante aqui para essa região onde a gente está. A gente precisou licenciar uma aula de Paraná que acaba, e aí eles pediram, e ajudou bastante, né? Porque a gente pegou lá e, é, um curso da Águaná que estava penalizado, né? E a gente não conseguia o licenciamento porque não sabia quem fez, quem estava cadastrado. Então, a gente apresentou a capa da implaza e fez a filmagem, né? Que é dos ingleses, lá, que fizeram lá. Aí, se liberaram, É interessante. Mas, assim, esse, né? Da implaza, originalmente, ele é um modelo de superfície. Então, ele não pega, então, vai aparecer os prédios, vai aparecer, né? Vai ser o topo das árvores, né? E aí, você tem que lembrar disso, né? Então, por exemplo, a questão lá da Amazônia, né? O pessoal tenta, hoje em dia, assim, você tem um radar e laser por satélite que consegue penetrar a nuvem e consegue penetrar a copa das árvores. O pessoal está usando, tentando fazer os modelos mais novos, o modelo digital da Amazônia, usando essas tecnologias, consegue penetrar a copa das árvores e chegar no chão. tem interferência, tem ruído, tem, mas está melhorando bastante, porque antes você não conseguia nem, como é muito plano também, você tinha dificuldade até para saber para que lado que a água vai lá na Amazônia. Você só vê a árvore, às vezes pode ser que a árvore era maior num lugar e menor no outro e parece que aí o relevo está com declividade, mas na verdade é a copa das árvores, não é a superfície do terreno. como as árvores são muito altas, então você fica até com dúvida. Mas você tem isso em outros lugares, por exemplo, Cerrado. Cerrado você tem gramínea, mas perto dos rios você tem mata ciliar. E o que acontece? Quando tem a mata ciliar, sobe. E aí o rio que você queria que descesse, na verdade ele sobe. Mas mesmo, por exemplo, na região de Mata Atlântica, perto dos rios as árvores tendem a ser mais altas. Então, você vai ter uma ilusão na hora que você vê só a copa das árvores em relação ao terreno de verdade. Em comparação às áreas mais longe do rio as árvores tendem a ser mais baixas. Então vai ter uma mudança em relação a isso. Então é... É uma representação mesmo. É uma representação. Mas assim, com essas técnicas mais modernas, cada vez o pessoal... Mais real. Mais real. Então o que está tendo recentemente, o pessoal usa a técnica de inteligência artificial para conseguir identificar as árvores e os edifícios e remover eles das imagens. Então quando ele vê que tem um quadrado e um cubo, ele tira o cubo fora. Entendeu? E remove. Então, quando vê que tem uma rugosidade que parece uma árvore, uma mancha de floresta, de vegetação, ele tenta delimitar essa mancha de vegetação, vê um lado do outro e tenta cortar. Ou tenta pelo menos diminuir o tamanho. Então ele tem utilizado esse sistema de inteligência artificial, que é uma outra maneira de tentar melhorar os modelos de elevação digital. Bom, então eu vou mostrar para vocês algumas fontes que estão disponíveis hoje em dia, que a gente consegue baixar. E vocês podem utilizar tanto para o trabalho de vocês, ou outras atividades. O SRTM é o que a gente mais usa por muitas décadas já, que é um dado gratuito, que vem da NASA e tudo. E aí tem esses mais novos que eu vou explicando para vocês aos pouquinhos. O SRTM foi em 1990 que passou um ônibus espacial da NASA com tecnologia de radar e fez um modelo de superfície. E é quase o mundo inteiro, só os polos que não passou. Só que o pessoal foi o quê? melhorando ao longo do tempo. No início tinha muito buraco, eles foram fechando os buracos, tinha muito erro de conectar um pedaço com o outro, eles foram melhorando e foram fazendo as versões novas. Inicialmente, para os Estados Unidos tinha uma resolução de 30 metros e para o resto do mundo era 90. A gente ficou muitas décadas com isso. Até quase de 1990 até 2015 mais ou menos. E aí, o pessoal até tentava dividir os de 90 metros em 30, fazer umas gambiarra aqui no Brasil, mas não ficava... Na verdade, o dado vinha 90. Você divide em pedacinhos de 30 e não resolve o problema. E aí, depois, em 2015, que foi disponibilizado em 30 metros para o restante do mundo. Então, se vocês verem os sites antigos, tipo, Embrapa tinha Brasil em relevo, impedir a topodata, era na época que a resolução era 90 metros. Então, vocês não baixem nesses sites. Hoje em dia, a gente baixa direto lá da USGS, lá da NASA, o original, que você pega a última versão, com menos, que eles corrigiram o mais erro possível. E aí, sempre eles estão lançando versão nova, a gente baixa de lá diretamente. Mas essa versão nova, ela usa a base antiga. Só que eles vão sempre tentando corrigir erros. Ah, tem um buraco aqui que ficou sem dado. Ah, tem um lugar que estava meio deslocado. Coloca direitinho. E eles foram melhorando. Mas desde 2015, eu não sei se teve tanta modificação. Mas 2015, o que era, a gente baixou em outros sites de 2015 para trás, sites mais antigos, não vale a pena. O que seria 90 metros? 90 metros, ou então com buracos, esse tipo de coisa, com valores nulos, com erros. Então, a gente entra lá no USGS, que a gente vai, depois, para assessoramento remoto, a gente também usa bastante esse site. E a gente vai e coloca lá, quero região tal, baixa aí o SQTM e a gente baixa. aí, Aster, né? Depois começou a ser disponibilizado os outros. Então, por exemplo, quando o SQTM ainda era 90 metros, aí o pessoal começou, ó, tem o Aster que é de 30 metros, só que o Aster, ele é ótimo, então ele usa aquela fotogrametria. Então, não é tão bom igual o SQTM, por exemplo, em área, pode estar passando, pode ter uma nuvem, por exemplo, né? Podia ter poeira. Então, é... Então, é... Quando o pessoal precisava de 30 metros, só tinha a resolução de 90 metros do SQTM, tinha gente que usava o Aster. Depois que soltou o SQTM de 30 metros, aí praticamente ninguém usa o Aster. Primeiro foi o Aster, depois teve o Alus também. deixou o Alus também. Que também é outro satélite japonês, que também é óptico, também. Dava 30 metros, também. E aí depois que... Mas depois o pessoal viu, ah, quando soltou o SQTM de 30 metros, com correção de tudo quanto é erro e tudo, o pessoal foi deixando de usar Aster, Alus, mas ainda tem, ele ainda existe. Tem gente que ainda usa, tá? Mas não... Tá lá pra baixar, né? A pessoa pode baixar, mas... na prática a gente tem usado mais o SQTM, hoje em dia, tá? Até alguns anos atrás, uns dois anos atrás, que aí o pessoal lá da União Europeia fez um novo, que é o Copernicus, DEM, mesmo a resolução de 30 metros, só que agora com instrumentos mais modernos. Então, o erro de resolução, o ruído, muito menor do que tinha do SQTM. Então, hoje em dia, se você for baixar um dado, né, pra fazer um dado gratuito de elevação, né, pra fazer um estudo, compensa muito mais baixar o Copernicus DEM hoje, que é um dado mais... é... mais preciso, né, com instrumentos mais precisos, mais modernos, tá? E aí, o que eu tava falando pra vocês, esses, tanto Copernicus DEM, SQTM, aulas, é tudo modelo o quê? Superfície, né? E aí, tem algumas tentativas mais recentes, que é o Merit e o FabDEM, o Merit, eles usam esses algoritmos de inteligência artificial pra tentar tirar esses objetos de superfície, edifícios, árvores, tudo, e... é... fazer um modelo o quê? De elevação. O Merit DEM, ele faz em cima do SQTM, e o FabDEM faz em cima do Copernicus DEM. Então, por exemplo, se vocês quiserem hoje, por exemplo, fazer um modelo digital de elevação, eu sugeriria usar o FabDEM, por quê? Pega o Copernicus DEM, que é o mais recente, né, e... ele tenta retirar, mas não retira tudo, mas a maior parte possível, esses objetos, né, de casas, de árvores, esse tipo de coisa, pra corrigir, e aí a água flui na direção certa, né, fica ali, ele vai, a declividade fica na direção correta, né, seria mais ou menos isso. Cada vez, eles estão lançando versões novas do Merit e do FabDEM também, porque esses algoritmos de inteligência artificial, eles vão melhorando, né, o pessoal, achou um erro aqui, não sei o quê, vamos validar melhor, então, cada vez eles soltam a versão nova, então, o FabDEM, eu estava olhando, lançou uma em final de janeiro desse ano. Então, cada vez eles vão lançando, né, e a gente vai tendo que acatar onde que está a versão mais recente, né, mas assim, eu estou falando para vocês no âmbito do gratuito, tá, gente, pago, você consegue comprar, tipo, até cinco metros, né, um metro, um modelo de elevação digital, essas empresas que tem satélites de alta resolução e tudo, né. E é muito caro isso? Ah, eu não saberia te dizer, viu? A universidade, por exemplo, não tem esses dados, tem os gratuitos. É, geralmente a gente usa o gratuito, tá. Às vezes, assim, quando precisa, é mais barato, se for uma região pequena, é mais barato você fazer o levantamento com drone, hoje em dia. Mas, ou com o GPS, mas assim, para nível de prefeitura, por exemplo, a última vez, o município de São Paulo fez o levantamento laser aéreo transportado. Não vale a pena fazer por satélite, mas por avião com laser, foi o que deu o melhor custo-benefício. Mas, assim, o município de São Paulo tem um orçamento um pouco maior do que o dos outros municípios. É, então, então, para os demais municípios ainda é caro fazer esse tipo de levantamento também de laser. Então, a gente está ainda nessa questão. Talvez, assim, igual o Nilson, que falou, talvez, assim, pegar o modelo, o levantamento da implasa, de 2000, muitas vezes já resolve, já quebra o galho em uma resolução que já está muito boa. E se ainda pegar, por exemplo, essas versões mais novas que foram corrigidas e tudo, os erros, essas coisas, é melhor ainda. as vezes já resolve para a maior parte das aplicações que a gente precisa. Então, para fins municipais talvez já seja suficiente. só para mostrar um exemplo lá do SGS, que tem muitos dados de elevação que tem lá, a gente pode entrar aqui no Antexplorer, normalmente você tem que fazer um login, que aí ele manda uma confirmação por e-mail e tudo, a gente pode falar São Paulo, por exemplo, e aí tem aqui, aí ele aparece aqui umas abinhas do que você quer, aí tem aqui, Datasets e escolhe. O modelo digital de elevação, olha aqui, tem Aster, tem LIDAR, mas muitos desses são só para os Estados Unidos, global, tem o Aster e tem o SRTM, global. Então, dá para baixar tanto o Aster quanto o SRTM, o SRTM é legal porque ele também tem o levantamento da cobertura de água, que ele bate certinho com o modelo de elevação digital. Mas é principalmente como o pixel dele de 30 metros, está em rios com mais de 30 metros de espelho d'água visível. Então, o riachinho pequeno não vai aparecer. Vai aparecer o que? Reservatório, rios muito largos, mar, esse tipo de coisa. Mas é interessante porque quando a gente está vendo o modelo de elevação digital, a gente finalmente quer entender que esse espelho d'água é plano. ou então que pelo menos a gente não está vendo outras coisas de elevação dentro desse espelho d'água, buraco, esse tipo de coisa. Então, é interessante porque tem essa camada de água do espelho d'água que bate certinho porque foi levantado no mesmo levantamento onde tinha o espelho d'água. Bom, e aí na Índia, a gente consegue baixar as curvas de nível do IBGE. a gente já viu a Índia na aula passada, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, a gente consegue entrar lá e a gente tem um tanto, a base topográfica contínua que a gente chama do Brasil, que é para um para um milhão e agora já tem até um para 250 mil, a gente tem as curvas de nível em modelo de, você pode baixar em modelo de SIC, não é a mesma resolução da carta topográfica que é um para 50 mil. mas dá para pelo menos ter uma visão mais geral, tá gente? E assim, dentro do site do IBGE, eles têm levantamentos mais detalhados, mas só para certas regiões do Brasil. E aí vai variar o nível de processamento. Para alguns você vai ter só a fotografia da carta topográfica que você pode baixar, outros você vai ter a linha digitalizada, mas sem o atributo atrás, só como se fosse para autocad, esse tipo de coisa, e outros você já vai ter com a tabela de atributos em shapefile, geopackage. Então, cada região são projetos do IBGE diferentes, de digitalização disso que tudo era contínuo, analógico, e aí a gente tem que entrar lá e ver se para a área que vocês querem estudar o que tem para lá, no final das contas. E aí tem um site de geossciências do IBGE que tem um tanto que tem esses dados e aí você pode ver, tem uns 1 para 100 mil, 250 mil, tem 1 para 25 mil para alguns lugares, e aí tem umas que as cartas estão rasterizadas, ou seja, não só escanearam, mas eles já georreferenciaram, então você já consegue abrir, a carta cai no QGIS em cima com os outros mapas ali em cima, outros, já tem modelo digital de elevação pronto, então assim, depende de cada região do Brasil e depende de cada projeto do IBGE que foi executado, então isso aí tem que ver de cada lugar, mas às vezes a gente está acostumado a pegar tipo SRTM e a gente não sabe que às vezes tem uma carta do IBGE com informação legal que a gente pode utilizar e que a gente não procurou lá no site do IBGE, então é sempre bom dar uma olhada ver o que tem. Para o estado de São Paulo, teve um projeto que foi bem importante que eles pegaram as cartas do IBGE de 1 para 50 mil, que era o analógico, que eram as cartas topográficas, e eles digitalizaram todas as linhas de curva de nível e depois fizeram a interpolação para gerar os pixels de 30 metros, seriam 1 para 50 mil a escala, então dá para baixar esses dados e é um modelo digital, gente, de elevação, não é de superfície. Então a gente tem, é bem legal assim, se a gente quiser o de elevação, esse dado, dentro dessa resolução de 1 para 30 mil. Então o Denk Plaza é muito mais detalhado, mas o problema do Denk Plaza é que ele é de superfície, não é de elevação. Então assim, de elevação público, gratuito, confiável, para o estado de São Paulo a gente tem esse, que dá para baixar. é grandinho, quase 1 giga o raster, para baixar. Aí você depois tem que recortar porque é para o estado, aí você tem que recortar para a sua área que você quer. Mas é uma fonte de referência bem legal esse, para onde for utilizar, dependendo. E aí, assim, dados de prefeitura, muitas vezes as prefeituras têm os dados das curvas de nível, feito por topógrafos há tantas décadas atrás, às vezes ela tem que formar a tua autocad, aí tem que transformar para a SIG, tem que atribuir um por uma, fazer às vezes um trabalho de atribuir um por um o valor de cada curva de nível. Mas é algo que vale a pena recuperar, gente. Se tem, quando a gente acha esses dados, mesmo que sejam antigos, às vezes tem uma resolução muito melhor do que tem nos outros dados disponíveis. Então, assim, é algo que sempre que a gente tem um projeto como a prefeitura, a gente pergunta para o pessoal das prefeituras e aí, você tem as curvas de nível, você tem algum formato? Porque aí a gente tenta converter e utilizar esse dado também. Bom, gente, para a curva de, para a parte de modelo de elevação digital era isso, agora eu queria passar rapidamente com vocês algumas fontes de dados que a gente usa em estudos ambientais para complementar essa parte teórica da aula de hoje. Talvez algumas coisas podem ser úteis para vocês, algum trabalho de vocês, outras coisas podem ser úteis para vocês mais para frente, mas é só para vocês saberem o que tem por aí de dados espaciais ambientais. Então, para o nível global, a gente tem site Natural Earth, principalmente o quê? Formato dos continentes e hidrografia mais básica, sabe? Dificilmente vocês vão usar isso para um estudo de detalhe, mas às vezes para o mapa de localização quebra muito o gado, porque mostra só, às vezes você precisa, localização no estado de São Paulo, ou no Brasil, só com a hidrografia mais importante, então às vezes baixar isso ajuda bastante para fazer mapa de localização, porque se você baixa o dado, fica bonitinho no mapa de localização. Na ONU, para dado global, ela tem o NEP, o United Station Environmental Program, eles têm um tanto de dados, muitas vezes em nível global, de biodiversidade, questões de deslizamento, desmatamento, esse problema de monitoramento global de indicadores ambientais, não sei se algum de vocês vai trabalhar em nível global, mas às vezes a gente passa até para o recorte de um país, já dá, a gente pega o dado global e recorta o país, recorta o estado, para dados climáticos, gente, essa é uma vergonha que no Brasil a gente não tem uma base nacional fácil de dados climatológicos, então a gente tem que baixar dados globais e recortar para o Brasil, porque os dados do IMET, da Agência Nacional de Águas, eles são tão bagunçados, tão difíceis de trabalhar, que a gente acaba desistindo de baixar, porque eles têm os dados para cada estação, tudo difícil de integrar em dados espaciais, e o que a gente faz? Eles têm esses programas globais que eles pegam os dados de todos os países, inclusive do IMET, da Agência Nacional de Águas, manda para eles, e eles vão e fazem o mapeamento global, a gente pega o mapeamento global. Então, o WorldClima tem muitos sites, o WorldClima é o mais fácil que muita gente acessa, nem é os dados mais atualizados, mas ele tem a resolução de um quilômetro de pixel e tem temperatura, vento, chuva, tem também projeções para mudanças climáticas no futuro, então o pessoal usa para ver se vai esquentar, vai chover mais, vai chover menos no futuro, e ele já vem com os arquivos raster pronto para baixar. Você baixa, você já abre no sistema de informação geográfica. Mas tem outros, 05, o Chelsea, tem vários outros, só dando um exemplo para você. O World Resources Institute, eles têm vários dados também globais de energia, recursos de água, recursos hídricos, onde tem o conflito de uso da água, mas são mais recursos globais para ver como está a situação no mundo. Já nacional, a infraestrutura nacional de dados espaciais é sempre uma boa porta de entrada, porque a gente sempre pega de um tanto de órgão de uma vez. Eu quero saber sobre, sei lá, esgoto. Ele digita lá esgoto e ele já faz uma busca para vocês. Quero, sei lá, modelo digital de elevação, curva de nível. Ele já vai buscar lá. Então, é sempre uma boa porta de entrada para a gente começar. Pega vários órgãos. O IBGL tem esse site de geossciências, que tem várias coisas, vegetação, geologia, geofologia, solo, mas em escala até estadual, nem tanto municipal. Sim? Professor, tem alguma fonte que o senhor considera que é melhor para se achar dados sobre curva de nível? Curva de nível? Sim, o que você acha que é a melhor fonte? A melhor fonte é você perguntar para a prefeitura, normalmente, porque o pessoal vai ter, em geral. Mas, assim, seria a carta topográfica do IBGE, se você não tiver acesso, nada é feito em escala de detalhe no local. ou então você pegar, por exemplo, um dado, sei lá, do Copernicus DEM, um FabDEM, essas coisas assim, abre o raster no IBGE e manda gerar a curva de nível. Mas, tem essas opções, você tem que ver o que equivale para cada escala, extensão que você vai estar trabalhando, o que seria melhor. Por isso, não tem uma resposta. Fala assim, raster global, FabDEM, você baixa lá. Ou, SRTM, por exemplo, lá no SGS. E, às vezes, já te quebra o galho. Se fosse município, por exemplo. Município. Aqui no estado de São Paulo, eu sugeriria tentar olhar se tem a carta topográfica no IBGE, vetorizada ou não. É uma possibilidade. Ou se o município tem um geoportal e, às vezes, eles já disponibilizam lá, por exemplo. ele tem um auxílio aqui, alguns arquivos, eles deixam disponíveis. Pois é. E quando não dá para baixar, às vezes, você pode pedir solicitar para o decretamento e eles podem fornecer também. no site do IBGE também tem o geo-RTP do IBGE, que eu falei para vocês, onde tem um tanto de dados ambientais, os mesmos que tem no site, mas só aqui nos formatos de pastinha. Então, a gente pode entrar em informações ambientais, biodiversidade, climatologia, cobertura de uso da terra, geologia, geopatologia, pedologia, vegetação, essas bases mais gerais também. Ministério do Meio Ambiente, principalmente de unidades de conservação e multas no nível federal, e aí eles têm um sisteminha que a gente consegue ver, também tem cavernas, ocorrência de cavidades protegidas também, zoneamento ecológico e econômico, tem algumas coisas que eles colocam, biomas, o SISCOM do IBAMA, que é principalmente desmatamento e multas, e embargos feitos pelo IBAMA, a Agência Nacional de Águas tem um Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, informação de pivô de irrigação, hidrografia, bem mais detalhado do que o Natural Work, as bacias, delimitações das bacias também, dados de estações meteorológicas e climatológicas das represas, então tem vários dados interessantes, e aí tem os metadapos, tanto pelo navegador quanto pelo metadados também, digitar lá o metadado, quero pela dados de esgoto, aí vai aparecer aqui os metadados, qual que é a base, você pode baixar, procurar e tudo, tem da CPRM, que é o Geo SBG, o Serviço Geológico Brasileiro, que aí tem, questão hidrometeorológica, de estações, tem muito levantamento geológico, mas tem também os levantamentos de risco, de inundação, de deslizamento, também, dá para baixar tudo, da Embrapa, tem o GeoInf, principalmente para a questão de solos, então eles têm muita coisa, dados de textura de solo, mapeamento de textura de solo, de nutriente de solo, matéria orgânica para o plantio, aptidão agrícola, para diferentes tipos de pintura, então eles têm bastante coisa lá de dados especiais, o INPE tem a base de dados de queimada, onde está tendo queimada, no Brasil, naturalmente, você pode baixar os dados também, para analisar, o INPE tem também, para a Amazônia, e agora ele está expandindo da Amazônia para o Cerrado, gradualmente, esses sistemas de detectar desmatamento e degradação do solo, e para a Amazônia tem o IMAZONGEL, que é de uma ONG, mas que levanta dados também sobre a Amazônia, dá para baixar os dados de polo madeireiro, fronteiras madeireiras, frigoríficos, esse tipo de dados que está relacionado com o desmatamento, para o Brasil, o SOS Mata Atlântica, aqui está desatualizado, mas eles fizeram o monitoramento de desmatamento da Mata Atlântica até 2019, depois eles pararam, mas tem a opção de solicitar download dos mapas, então a gente pode baixar esses dados de desmatamento de Mata Atlântica até 2019, porque eles faziam essa interpretação visual mesmo, de lá, olhando a imagem de satélite, o projeto deles, depois eles pararam porque o MapBiomas começou a fazer, só que o MapBiomas, ele tem menos precisão do que o do SOS Mata Atlântica, que era, o olho, a gente interpretando, é sempre melhor do que o automático, mas como foi ficando tudo mais automatizado, acabou que não justificou continuar gastando recurso a partir de 2019. O DataGel, aqui no estado de São Paulo, é o portal da Secretaria de Meio Ambiente, tem muita informação lá, desde hidrografia, vegetação, questão de áreas contaminadas, poluição, monitoramento de qualidade do ar, tem bastante, muita coisa para lá, que é uma fonte de informação importante. Tem também o CIFES, Sistema de Informações Florestais, que é mais voltado para o inventário florestal, para o monitoramento de vegetação também. Em escalas mais detalhadas, o que eu estava falando, aí a gente tem que ir ou atrás das prefeituras, ou atrás de projetos que já foram feitos nos municípios. Ah, uma universidade tal fez um projeto de pesquisa tal, publicou o artigo. Aí a gente tem que mandar e-mail para os autores, tudo, pedir os dados. Quando a gente entra em dados muito detalhados, muito dentro da escala ou municipal, ou de bairro, aí nem sempre esses dados de escala mais geral, eles vão ser úteis. Ou você vai ter que fazer um levantamento de campo, para levantar o dado vocês mesmos, por exemplo, que é mais difícil. só um exemplo de São Berardo do Campo, tem um geoportável, as falas de Santo André, tem outro, e se dá para baixar os dados. por exemplo, Santos também tem, eles têm o levantamento cadastral, eles ficam de lote, tudo. Eu coloquei outro, Goianésia, tem vários municípios, então, desde os mais pequenininhos, uns não tem, outros tem. Então, às vezes, compensa sempre olhar, nunca assumir assim, ah, é um município pequeno, nunca vai ter nada. Muitas vezes tem, pode estar público, pode ter que pedir, mas muitas vezes tem dados interessantes. Bom, gente, era isso, acho que já está bastante coisa, mostrei para vocês. Sempre aparece dado novo, sempre aparecem fontes de dados novos. Eu queria só dar esse panorama geral para vocês, né?